É Wondering Waves um jogo casual ou hardcore? Toda a gente está-se a questionar o mesmo e hoje vamos explorar isto no vídeo de hoje. Olá, maldinha, sou a Moki e bem-vindos ao canal. Para quem ainda não experimentou Wondering Waves, Wondering Waves será uma aventura complexa ou algo que irá-nos simplesmente sugar o tempo de vida. As daily quests do jogo podem ser completadas em apenas 5 a 10 minutos e o que ganhas com isso? Bem, os recursos habituais, XP, dinheiro e 60 best tires, o que são equivalente às nossas preciosas Stellar Jades ou Primal Jams noutros jogos. Depois disso fica ao teu critério decidir o que fazer com a tua energia restante, que é com a nossa suposta resina, mas não te sintas obrigada a gastá-la só porque a tens lá. Eu sei que resina e energia não gasta é resina perdida, mas às vezes simplesmente não há tempo para jogar e está tudo bem, ok? Se preferes seções de jogos mais longas, há sempre as quests, as caças aos ecos e assim por diante. Mas tirando isso, o básico são 5 a 10 minutos de diversão garantida todos os dias. Desde o lançamento de Genshin Impact e mais recente Honkai's Tyrell, temos testemunhado uma enorme evolução na forma como exploramos o conteúdo de endgame. A questão a que muitos se perguntam é, será que neste jogo temos endgame de mais ou de menos? Durante o beta foram nos apresentados 3 modos de endgame, a torre, o halograma e o reino ilusivo. A torre assemelha-se à abyss, por assim dizer, possui dois modos distintos. O primeiro serve como uma introdução, enquanto o segundo apresenta duas torres. Dentro de cada torre encontramos seções divididas por níveis, com diferentes estéticas e objetivos específicos. A missão é limpar cada piso dentro de um tempo determinado, enfrentando bosses característicos em cada nível, nada excessivamente difícil, mas desafiante o suficiente para manter a adrenalina de gamer. O endgame modo 2 é o holograma, que por sua vez é considerado o desafio supremo de endgame. Aqui um simples erro pode ser fatal, é algo que pode testar a tua sanidade, por assim dizer, mas as recompensas são tentadoras o suficiente para valer a pena experimentar. Durante os betas tivemos acesso a 4 bosses únicos, cada um com 6 níveis de dificuldade e recompensas correspondentes. São mesmo boas as recompensas. É uma estrutura muito semelhante à do universo simulado, com desafios que refletem a dificuldade do nível em que tu estás presente. Por fim, o último modo é o Reino Elusivo, que é o modo mais descontraído dos três. Depths of Elusive Realm é um jogo roguelike, o que significa onde selecionas um Resonator, para ter aventuras num mundo simulado, e colecionas buffs aleatórios para melhorares a tua equipa e enfrentares inimigos internos. Avanças através de fases semi-aleatórias, de combate e não combate, com o objetivo de derrotar o chefe final. Este modo não exige que gastes nenhum Wave Plate para jogar, e não há limite quantas vezes podes iniciar uma corrida nos Depths of Elusive Realm. Nestes três modos, os jogadores podem ganhar recompensas com Mass Tracks e matérias de utilização periodicamente através deste modo de jogo. É importante ter em conta que este modo estava em beta quando assim o testámos, e é provável que ocorram algumas mudanças nos modos até o lançamento oficial. A pergunta que toda a gente se coloca é este jogo Pay to Win ou Pago para Ganhar. Bem, como todos os jogos gacha, o dinheiro pode certamente facilitar as coisas. Investir para obter todas as cópias de um personagem, a sua arma especial, para diminuir a dificuldade do jogo, é uma possibilidade, é um facto. E é o facto que em qualquer jogo gacha há sempre um certo power creep em qualquer tipo de jogo, e o que torna os modos de endgame supostamente mais fáceis. Isso é verdade tanto para Genshin como para Honkai Sorrowed. No entanto, se optares por não gastar ninguém no jogo, ainda é possível alcançar a vitória. Isto depende de todo o teu esforço de obter os ecos. As tuas escolhas de construção de personagem, e claro, a tua habilidade de jogo. Na minha opinião, há várias abordagens para jogares este jogo, e tu deves escolher aquela que se melhore adequa a ti, e obviamente ao teu orçamento. Mas volto a dizer, não invistam dinheiros em gacha. É reconfortante saber que o jogo pode ser concluído. Eu posso vos garantir que este jogo pode ser concluído, sem gastar qualquer tipo de centavo. Tudo o que precisas é de paciência e determinação, sendo que nos betas não poderias investir em dinheiro, e muitos jogadores chegaram ao fim. Eu estou a fazer aspas no ar, mas ao fim do jogo, sem qualquer tipo de investimento monetário. Sistema gacha. Um sistema gacha. Quando falamos dos possíveis fontes de lucro para este jogo, não podemos deixar de mencionar o gacha, ok? O gacha é super importante neste tipo de jogo, é a vida deste jogo. E também nós sabemos disso, porque nós também somos viciados neste tipo de conteúdo. É a nossa versão de casino, podemos dizer assim, dizer. Como qualquer tipo de outro gacha no mercado, o gacha dos personagens tem uma probabilidade de 50-50. Nada de surpreendente ou nada de novo até aqui. Agora, relativamente ao sistema de gachas de armas neste jogo, é super especial, ok? A obtenção da arma é sempre garantida. Podes consegui-la a qualquer momento, com o devido pity, mas é garantida, ok? E até agora não encontrei nenhum gacha com um sistema assim, mas, ou bem, por favor, comentem lá embaixo. O jogo tem dois tipos de banners, que é a arma oficial do personagem e a arma do banner normal. Ou seja, e nesse banner normal, tu podes escolher que arma é que tu queres, o tipo de arma que queres de 5 estrelas, e depois gastares os teus desejos lá, até obtê-la. Obviamente que vais obter. Agora, a quanto de desejos, não sabemos. Normalmente o pity máximo é 80. Esta garantia também ocorre na arma de 5 estrelas do teu personagem. Tu vais fazer pull. E é garantido também. Agora, a questão de quantos desejos é que vais ter que gastar, não sabemos. Pode ser o máximo, pode ser menos. Isto é uma questão de sorte. Mas, nonetheless, é sempre garantida. Agora, uma arma de 5 estrelas pode fazer toda a diferença no teu personagem. Especialmente em personagens de EPS, em que aquelas armas de crítico são os verdadeiros game changers nestes personagens. E então, quando olhamos para o banner normal, podemos dizer que optar por uma arma de crítico não é apenas uma boa ideia. É uma excelente ideia. Mas isto é a minha opinião. Além disso, em Wandering Waves também terás a oportunidade de adquirir o Battle Pass e os Welkins. Eu vou chamar de Welkins porque eu não me lembro o nome daquilo. Tês aqueles X de Primo Gems ou Astyres diários de forma a teres mais recursos na tua conta. Mas, há uma armadilha no Battle Pass que eu quero que vocês tenham cuidado. Existe a possibilidade de ser recompensado com Ecos lendários. Estes Ecos podem ser bons como também podem ser maus. E só vais descobrir quando desbloqueares as suas substanísticas. Portanto, não caias à tentação só porque tens uns trocos para gastar, ok? Pantenha a sabedoria. Faz escolhas conscientes com o teu dinheiro, ok? Agora, falando sobre o combate e toda a gente pensa que quando viu as mecânicas do trailer pensou isto vai ser difícil, isto vai ser um bicho de sete cabeças, mas posso-vos garantir que é relativamente fácil de aprender para um jogo casual. Vou ser sincera. No início pode parecer um pouco complicado como as esquivas, os combos, as habilidades, as habilidades de saída ou de transição, as habilidades de entrada, ulti por aí afora. No entanto, tornaste-te mestre nestas habilidades vai levar algum tempo, obviamente, dependendo dos teus objetivos, mas o básico, o basic combat é o suficiente para este jogo. Agora, depende muito como é que tu queres desenvolver-te no jogo, como profissional queres ser, não é? Eu sei que este jogo é frequentemente comparado a Elden Ring, mas Wondering Waves não é tão impiedoso a ponto de castigar com a morte do teu personagem se não realizares aquela defesa no segundo certo ou desviaste o boss na altura exata e não vais ter que andar a fazer mil cambalhotas para dar as dodge ao teu boss, ok? Calma, não é assim. Aqui podes respirar a fundo vai haver desafio mas não é assim tão intenso é uma forma mais de escombo traída de combate e muitos dos bosses vão ter níveis ou seja, mediante o nível que estás vai ser mais fácil de votar que outros se for um nível elevado mas também tens que em consideração podes ter que usar um bocadinho do teu tempo para aprender as mecânicas do boss depois enfrentas o forma facilmente e isso tipo em que a 10 tentativas limpas o boss ao analisar as várias possibilidades que o jogo pode oferecer tenho plena consciência que ele proporciona uma grande vasta gama de oportunidade para os jogadores explorar quer seja de forma mais descontraída ou de forma hardcore ou seja, este jogo tem uma capacidade de oferecer tudo diferente do tipo de jogador que existe no entanto cabe a ti decidir qual é o teu estilo preferido se queres ser um jogador hardcore porque eu sei que chegas a um ponto que não podes jogar tudo que existe no mercado é uma realidade eu sou alguém que gosta de explorar o jogo com calma ou seja, eu não gosto de estar a fazer tudo rush eu às vezes tenho patches de Genshin que eu não exploro logo quando é a liberdade só ao fim de 2 ou 3 porque é quando eu tenho tempo e tenho vontade e vou ter gosto de explorá-lo por isso acredito que aqui seja a mesma coisa por exemplo eu no Honkai Star Rail ainda não acabei o mundo do desastre aquela subsecção dos planetas ou seja, estou a limpar aos poucos é um conteúdo que eu gosto de fazer com calma e quando eu tenho tempo e paciência por exemplo agora eu tenho também amigos que já limparam tudo logo ao fim do mês de lançamento ou seja existe várias formas de jogar o jogo agora não criem pressão ou não sentem a pressão dos outros jogadores para vocês fazerem o mesmo por isso escolham o vosso tipo ou modo como querem jogar o jogo e digam nos comentários que tipo de jogador é que tu és ah pois é maldinha se vocês gostaram deste vídeo não se esqueçam de dar um like subscrever comentar lá em baixo e portanto se for o vosso aniversário parabéns felicidades aproveitem tenham um excelente dia e vejo vocês todos amanhã bye bye